Oi gente, há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre cabelo misto Eu descobri há muito pouco tempo que meu cabelo é misto, isso significa que ele é muito oleoso na raiz E no comprimento ele é normal assim, não é muito ressecado, e nas pontas ele é ressecado sim Então eu fiz esse vídeo falando sobre isso, alguns cuidados que eu estava tomando E hoje eu vou falar especificamente para cabelos que tem a raiz muito oleosa e o comprimento oleoso também Eu já passei por essa fase, principalmente na época da adolescência, meu cabelo era muito oleoso, muito, muito, muito mesmo Eu tinha que lavar, eu achava que eu tinha que lavar todos os dias para melhorar isso E aí eu acabei indo no médico e fui passando com a idade Tem gente que passa com a idade, é mesmo só uma fase, mas tem gente que tem o cabelo super oleoso E isso é muito perigoso, precisa ter cuidado, então é sobre esse o assunto de hoje Bom, a primeira dica, eu já cansei de falar aqui no canal, é não lavar com água quente Não é certo lavar nenhum tipo de cabelo com água quente porque ele abre a cortícula do cabelo, desbota mais rápido, resseca e tudo isso E qualquer coisa que você coloque muito quente na raiz do seu cabelo, ele acaba produzindo mais oleosidade para te defender disso Então quanto mais quente a água, quanto mais quente você deixar o seu couro cabeludo, mais oleoso ele vai ficar Então o ideal é sempre de água morna fria, é sempre bom que você acostume a lavar o cabelo com água fria Tanto para o cabelo quanto para a pele, água gelada é a melhor opção para manter tudo saudável É difícil, eu sei, mas aqui no Rio é um pouquinho mais fácil porque está sempre calor, então foi uma coisa que eu fui me adaptando E hoje eu tomo banho só frio, eu não tomo mais banho morno nem quente A segunda dica também tem a ver com o calor no couro cabeludo, é você usar o secador quando você for secar longe O ideal é que você seque o cabelo sempre com o secador morno, não tão pelando Então assim, o que eu faço no meu? Eu uso o secador todas as vezes que eu lavo, porque meu cabelo demora muito para secar Então eu seco bem com a toalha, sempre apertando assim, seco bastante, tiro bem o excesso de água Deixa o cabelo secar um pouquinho e aí depois eu termino de secar com o secador Então não tem necessidade do secador ser super quente, pode ser morno, às vezes até frio No couro cabeludo eu costumo secar com ele mais geladinho e no comprimento eu seco com ele mais morno Então nunca usar o secador super quente porque ele só faz mal A terceira dica é difícil, eu sei, é não ficar toda hora passando a mão no cabelo em geral, principalmente no couro cabeludo Primeiro que a nossa mão sempre está suja, sempre tem poeira, sempre tem sujeira E quanto mais você passa, você leva essa sujeira para o seu cabelo, então acumula sujeira no couro cabeludo E mais você estimula essa região, então ela circula mais sangue, faz mais, produz mais oleosidade para proteger desse negócio que está invadindo ali Gente, desculpa, eu estou olhando para ela toda hora Vou tentar não olhar Então o ideal é não ficar passando a mão Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente faz uma hidratação Que fica lá namorando cabelo, achando cabelo lindo, passa a mão no outro Tenta segurar essa mão aí e não fica passando a mão toda hora Outra dica que eu já ia esquecendo de falar é que você não precisa lavar o cabelo todos os dias Eu sei que o cabelo fica super oleoso, dá nervoso, mas tenta equilibrar ele com o shampoo seco Lavar todo dia ele acaba entendendo que tipo, ai não tem oleosidade suficiente, vou produzir mais E isso também não faz bem Então eu sei que cabelo oleoso dá muito nervoso porque fica aquela coisa grudada aqui Fica feio, mas tenta intercalando com o shampoo seco, aquele de pozinho Que eles ajudam muito a controlar a sua oleosidade Então tenta lavar dia sim, dia não E não todos os dias, porque todos os dias pode acabar piorando o seu problema E claro, se você acha que isso está te prejudicando muito, que seu cabelo está caindo por causa disso Que está ficando horroroso e nada funciona Você tem que sim procurar um dermatologista Porque tem coisas que só eles dão conta Às vezes eles passam uma fórmula para passar no cabeludo Tem que fazer exame para ver porque que isso está acontecendo Então procura sim um médico se isso estiver te incomodando ao extremo Depois você coloca essas dicas em prática que elas vão ajudar a manter tudo direitinho E a quinta dica é usar produto específico Eu sempre falo isso aqui em todos os casos Cabelo colorido, cabelo oleoso, cabelo misto, cabelo seco Se você usar os produtos que são específicos para o seu cabelo, eles funcionam melhor Então se o seu cabelo está seco, shampoo hidratante, shampoo para cabelos secos, shampoo para cabelos ressecados Tudo isso funciona Então se o seu cabelo é misto, shampoo é condicionado para cabelo misto Às vezes você pode misturar, usar um dia na semana o cabelo misto Outro dia na semana o mais hidratante por causa do complemento e por aí vai Então eu separei aqui três shampoos específicos para quem tem cabelo oleoso ou misto com a raiz super oleosa Eles são produtos que eu uso uma vez por semana e que tem me ajudado muito nisso Meu cabelo melhorou demais Lembrando que se tiver resenha os links ficam aqui embaixo Se não tiver ainda eu vou deixar em breve porque logo logo sai O primeiro shampoo é esse shampoo aqui da Inoar É o Inoar Help, é um shampoo detox Ele é bem, bem, bem transparente Só que ele é tipo um anti-resíduos, mas ele não deixa ressecado E não tira tanto a tinta, é por isso que eu gosto muito dele Ele limpa bem o couro cabeludo, você sente que limpou Mas ele não limpa além da conta como o anti-resíduo faz a ponto de deixar o cabelo super ressecado E às vezes até deixa com uma textura meio esquisita Ele limpa bem, mas ele não limpa muito além do que precisa Então não precisa se preocupar Ele tem estato de alecrim, vitamina E, vitamina B5 Minerais que tem propriedades altamente higienizantes Não tem sal, não tem sulfato e não tem derivados animais Eu estou usando esse aqui sempre e eu adoro Outro que eu ajudei a criar e que eu amo É esse daqui, é o shampoo esfoliante para cabelo e rosto Da produto dos sonhos, da Sweet Hair Ele tem limpeza eficaz e esfoliação do couro cabeludo Eu já usei ele num vídeo, eu deixo o link aqui embaixo também Ele tem umas bolinhas, sabe? Ele é um esfoliante bem levinho Então ele pode ser usado tanto no cabelo quanto no rosto Ele é realmente muito bom Ele tem uma cor linda, meio perolada assim, sabe? E eu adorei, adoro e estou sofrendo quando ele acabar porque ele é maravilhoso E por último, claro né, o shampoo sólido morte súbita Esse daqui é o shampoo sólido que já existe há um tempão Ele é assim ó, ele não cai, ele parece uma pedra Também é um shampoo esfoliante Só que, diferente desse, esse aqui tem esferinhas mais suavezinhas Esse daqui é um pouquinho mais agressivo Não agressivo a ponto de fazer mal, mas ele limpa um pouco mais Então é para aquele dia que o cabelo está muito, muito oleoso Esse daqui para quando não está tão assim Então são dois esfoliantes, só que um um pouco mais suave e um um pouquinho mais pesadinho Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Se você tem cabelo oleoso, deixa aqui nos comentários o que você faz Algum produto que você usa que te ajude Não esquece de clicar no gostei porque isso é super importante E é claro, me seguir em minhas outras redes sociais também Então um beijo e até o próximo vídeo Tchau